Ao contrário do que eu esperava, foi um dia me acontecer No caminho em que eu andava, encontrei você Meu olhar cruzou o seu olhar, trocando juras de amor E o deserto da minha vida, agora é um jardim em flor Como é bom saber, que a minha vida e o meu destino está com você Como é bom saber, que a minha vida e o meu destino está com você Como é bom saber, que a minha vida e o meu destino está com você Ao contrário do que eu esperava, foi um dia me acontecer No caminho em que eu andava, encontrei você Meu olhar cruzou o seu olhar, trocando juras de amor E o deserto da minha vida, agora é um jardim em flor Como é bom saber, que a minha vida e o meu destino está com você Como é bom saber, que a minha vida e o meu destino está com você Está com você Está com você Eu quero saber, que a minha vida e o meu destino está com você